Tem hora se dá vontade de comer aquele doce e sair da dieta, né? Fica tranquilo! Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de banana split saudável. Pra começar, eu vou usar duas bananas caturras. Eu vou cortá-la na forma vertical e rechear com os outros ingredientes. Vou colocar parte de amendoim. Pra finalizar, eu vou picar o Chocolift, que vai dar um toque super especial na nossa receita. Lembrando que o Chocolift é o nosso chocolate saudável, sem açúcar e sem lactose. Agora é só levar pra airfryer por 5 minutos a 200 graus. Agora com a receita pronta, é só se deliciar. E conta aqui pra gente nos comentários qual receita você quer ver semana que vem. Até a próxima! Tchau! Legenda Adriana Zanotto